O velho que era uns pedaços Chegava e já fiz um Pega esses pedaços, você quer pegar emprestados, né? Vai, 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 da chave aí, ó Nós ia, né? Daqui a pouco nós falava no meio da... Fecha o ponto de hoje, assim, ó... Santo André, né? Não sai! Descia do carro do lado das talas, mas os outros senhores... Parou! Pra onde estamos indo agora? Ah, eu... Show dos MCs. MCs. Dá uma palinha aí. Que? 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 Sou eu, sou lá do direito, Tá abalado, negro, é desse jeito. Dormo mal sono. Acordo com o olheiro. Na mente, sensação de magro e rancor. Uma fita me avalou. Na noite anterior. Aí, chora, doidão. E o fita aconteceu, disseram... É meio-dia e vinte. A fita é no seguinte. Mas, querendo ou não, é fita de mil graus. E aí? Arran. Os mano brau aqui. Tchau. Tchau.